O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. Então, o dia do desafio em Tapes, ele ocorre amanhã, às 8 horas, ali no Pau Cão Municipal, mas não somente ali, todas as secretarias e todas as escolas estão participando também, assim como nós fizemos através da Secretaria de Turismo, um convite para as empresas participarem também. Por quê? Nós temos a certeza, a convicção de que essa data, que é uma data que envolve o calendário mundial de atividades esportivas, ela é importante pelo fato de prevenir. Prevenir o quê? A atividade esportiva, ela faz com que a pessoa desenvolva uma condição de saúde melhor, de bem-estar. Então, nós acreditamos fielmente de que, participando do dia do desafio, nós estamos promovendo a atividade esportiva e, dessa forma, com essa promoção, incentivando para que mais pessoas se adequem e tenham adesão a essa qualidade de vida melhor. Depois, ao meio-dia, nós temos uma contagem e, dessa forma, também eu aproveito aqui a oportunidade para deixar claro para as pessoas e pedir a ajuda de todos, que quem tiver atividade, seja na empresa, seja na escola ou em sua secretaria, em seu trabalho, que nos mande as fotos para o e-mail Dessa forma, nós estaremos enviando essas fotos para o Sesc e o importante é que, esse ano, a competição não vai ser com outra cidade e sim com nós mesmos. Nós temos uma meta de atingir 20% da população realizando atividade esportiva. Então, é uma atividade, é de uma maneira inovadora que o Sesc encontrou de desenvolver isso aqui no Brasil e nós acreditamos que, de certa forma, vai ser muito interessante porque nós vamos ter que atingir essa meta de 20%, que não é uma meta fácil, mas que, com a ajuda de todo mundo e colaboração de todos, a gente vai conseguir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho